Elas são a maioria entre a população brasileira, mas no mercado de trabalho ainda estão em desvantagem, principalmente quando o assunto é salário. Segundo o IBGE, as mulheres chegam a receber em média 25% menos do que homens que ocupam a mesma posição e que têm o mesmo tempo de estudo. Elas estão dispostas a mudar o mercado de trabalho, custe o que custar. E se o preço incluir algumas horas em eventos de empreendedorismo, que seja. Ontem à noite, a PUC sediou um encontro voltado especialmente para elas. Mulheres como esta jornalista, que deixou o desemprego para comandar ao lado da sócia a própria agência de comunicação. Esses eventos de empreendedorismo, eles vêm a somar, vêm a unir forças das mulheres para tentar se igualar ao espaço que os homens já conquistaram. Mas isso depende apenas das mulheres, de mostrarem que sim, elas podem ao mesmo tempo ser mães, ser estudantes e ser profissionais, agregar ainda mais essa característica que não é vista normalmente pelas mulheres. E elas não têm coragem de dar o primeiro passo. Agora, Cristiane faz parte do grupo de mulheres que comanda 30% das empresas brasileiras em funcionamento. Hoje, o Brasil está na 36ª posição dos países que mais utilizam mão de obra feminina no desenvolvimento econômico. E para avançar na lista, a dica é uma só, confiança. Nós precisamos acreditar mais na nossa capacidade, nós precisamos nos qualificar, nós precisamos nos integrar e ter certeza de que nós vamos mudar sim o mundo e ele vai ser um mundo melhor. Na multidão de mulheres, este bancário se destaca e por motivos óbvios. Mas ele não errou de evento, veio com a esposa em busca de qualificação. Os dois tinham a ideia de abrir um café e ele não podia ter sido mais feliz na escolha de uma parceira de negócios. As mulheres, ao longo da vida, foram formadas mais para essa parte de relacionamento. E os homens foram formados mais para a tomada de decisão. Hoje em dia, isso está muito próximo um do outro. E, no caso com a minha companheira, nós resolvemos construir um negócio, que é uma cafeteria, e a gente entende que é importante procurar entender e conhecer todos os aspectos.